Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que pensa. Curti fazer isso. Você gosta de conversar com as pessoas? Já é a primeira coisa. Tem que gostar de... A remuneração vem com o tempo. É igual, tipo, a gente estava contando a história do pânico. A gente começou fazendo de graça, mas que tesão de estar ali fazendo a televisão. Quanto tempo de graça se tramparam lá? Um ano? Seis meses. Seis meses. Seis meses, um ano, eu acho. Acho que uns seis meses. Daí veio o primeiro salarinho. Eu lembro até hoje. Dois contos e meio para cada um. E não era pago pela RedeTV. Era pela Jovem Pan. Era RedeTV para a Jovem Pan e ninguém é para nós. Porque o Tutinha tinha contrato com a RedeTV. E esse contrato a gente não sabia. Então, nosso contrato era com o Tutinha, né? Mas no começo não tinha nem publicidade? Não tinha, né? No comecinho, comecinho. Eu acho que não. No comecinho. Não lembro, cara. Não lembro. Mas sempre teve um ou outro. Eu acho que teve a Vivo. Porque a Vivo já estava na rádio. Eu lembro até hoje. Eles deram um celularzinho para a gente. A gente começou. Tanto que o Vesgo gravou na festa da Vivo e ali foi a ideia. Ele começou os convidados na festa da Vivo, sozinho. Depois teve a ideia e depois entrou o Silvio. Foi por aí. Minha memória é meio... O lance das festas era uma coisa que vocês já faziam antes de zoeira? Como que é esse lance de pegar a rebarba da festa e ficar zoando? De onde veio essa ideia? Então, surgiu na própria TV, cara. Mas, por exemplo, eu e o Vesgo, a gente saía nas ruas para gravar os mendigos lá. As vinhetas. O carioca também gravava. Então, a gente sempre teve essa... Não uma audácia, mas essa... Cara de pau, né? Essa cara de pau de chegar e parar uma pessoa, falar, conversar, falar uns absurdos. E isso se tornou depois viável para a gente fazer com o artista, porque ninguém fazia. A galera tinha meio que insegurança de queimar o filme. Pô, não vamos fazer com o artista X, com o empresário tal. E a gente não tinha isso. Fechar a porta da Globo ou de alguma outra coisa. É, a gente ia e tinha que fazer. Tinha que trazer matéria, cara. Independente da festa, se era ruim, se era boa. Aí começou a fazer com o artista. Caramba. E da sua parte, teve algum ponto que você falou, cara, eu passei do limite? Tipo, na zoeira, assim? Teve vários. É que eu não lembro exatamente, cara, assim, para te falar agora. Você assistiu do Ricardo? Ele falou que ele sentiu que passaram do limite quando jogaram o barata na cabeça da galera. Na paulista. Ah, foi, foi. Ele falou, cara, ali... Foi. Mas no seu caso, você lembra de alguma coisa que você não fez de matéria? Que você falou, caramba, eu passei um pouquinho do ponto. Cara, tiveram várias. Podia ter pensado antes, para te falar, né? A gente, queira ou não, a gente fez isso durante 15 anos, né? Eu saí do pânico, fui para Record, depois voltei e fui recontratado pelo pânico. É. Então, meu, é muita história, né? Teve pra caramba, teve muita coisa. Teve muita coisa que a gente passou do limite. O pânico vivia passando do limite. É, mas fazia parte da... Do DNA. Do DNA do pânico é tentar coisa nova, né? É, mas fazia parte do limite.